Meus amigos, saudações rubro-negras, muito bem-vindo, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui em seu canal Luiz Antônio Rubro-Nego O canal do Negrão, você que está chegando meu amigo, você minha amiga Quero te falar sobre a transmissão envolvendo Flamengo e Curitiba Marcado para o dia de hoje, nove e meia da noite Vou te contar tudo sobre esse jogo e quero te falar sobre, ó, martelo batido relacionado ao Pedro Tem novidade para passar para vocês aí Antes de mais nada, deixa eu pedir, né, você que está chegando pela primeira vez Se ainda não é inscrito aqui no canal Luiz Antônio Rubro-Nego, botão vermelho aqui de baixo, aqui embaixo Aperta esse botão aí e a voadora do Jack Chan no like Que você ajuda muito, muito o crescimento do nosso trabalho E quero te contar uma novidade como, se você ainda não está sabendo A CBF nos credenciou e estamos aí liberado para poder acompanhar os jogos do Mengão Fazer aquela cobertura direto dos estádios, aquela resenha bacana Então, muito feliz e agradecido por cada um de vocês Meu amigo, você minha amiga, que tem curtido, compartilhado e ajudado o crescimento do nosso trabalho Isso é fruto de cada um de vocês, é uma vitória, uma conquista de todos nós Aqui, né, que curte o nosso trabalho Meus amigos, vamos para a notícia do Mengão Vamos falar sobre a transmissão do jogo de hoje, né Flamengo e Coritiba, Copa do Brasil Jogo que vale classificação, hein, classificação Jogo importantíssimo para o Mengão Saiu vencendo a primeira partida de 1x0 E agora decide dentro do Maraca a sua classificação para a próxima fase Meus amigos, transmissão exclusiva da TV Globo Para aí quase todo o Brasil Vai poder assistir com aquela alta definição Com aquela imagem da Globo Vamos, que a gente não estamos aqui fazendo politicagem para a Globo Mas em termos de definição, qualidade E também alcance nas transmissões Que mais Rubro Negro, mais Rubro Negro consiga assistir esse jogo Que é muito importante A gente fica feliz que a nação Rubro Negro está podendo curtir E poder assistir o jogo do Mengão Meus amigos, jogo esse aí também Que está próximo da despedida do Gerson O Gerson já tem uma data para se apresentar A Olimpique de Marseille Ele se apresenta no dia 24 Para cumprir aquele 10 dias de quarentena Quem vem de fora do país tem que ficar no período de quarentena E assinar o seu vínculo com 5 anos O Gerson, faltando a partida de hoje Vai ficar faltando aí apenas duas partidas Partida contra o Red Bull Bragantino E o Fortaleza dia 23 Também, se Deus quiser Estaremos no Maraca para cobrir esse jogo aí É muito importante estarmos lá Para poder pegar a despedida do Coringa E mostrar tudo para vocês Que o curte nos compartilha Comenta, interage com a gente Por isso que é importante, tá? Você acionar o sininho da notificação aí Para que você não perca as nossas lives De dentro do Maraca É, o negócio está ficando bom Meus amigos, então Curte aí, não perca tempo, tá? Então nós estaremos aí Depois desse jogo Fica faltando aí dois jogos para a despedida do Coringa O torcedor Rubenegro E tá muito triste e feliz ao mesmo tempo Feliz pelo jogador O Flamengo também vai entrar uma boa grana no clube Mas triste pela forma que ninguém Nós não queremos perder nenhum atleta Queremos que o Flamengo conquiste e conquiste muito Mas iremos continuar a nossa caminhada E desejar muita sorte para o Gerson Que daqui a pouco estará retornando Meus amigos Martelo batido na situação do Pedro Flamengo já decidiu Não vai liberar o Pedro Para as Olimpíadas Informações aí até do Mauro César Pereira Inclusive o jogador Já foi comunicado Flamengo não irá Liberar Pedro fica na ação Obre Negra Tá certo Mengão Queria perguntar de você Torcedor Rubenegro Você torcedor Rubenegro Você concorda com o Flamengo? Tem mesmo que não liberar? Estamos vendo aí o movimento O PSG já falou que não vai liberar o Neymar Não vai liberar o Marquinho O Palmeiras não vai liberar o Everton também É o Gabriel Menino E o Flamengo Também aí já começa aí nos bastidores a se movimentar E segundo o Mauro César O Flamengo já informou até o jogador Que não vai liberar Até porque nós precisamos do jogador Dependemos do jogador Se bem que o Munigol Tá lá fazendo o seu dever Mas o Pedro é um jogador diferenciado Assim como o Gabigol E todo o elenco do Flamengo Meus amigos Flamengo entra em campo Às 21h30 Estamos já aqui nos preparando Tá? Fazendo tudo direito Do conformes Pra que possamos estar No Maracanã Cobrindo essa partida De Copa do Brasil Quero te convidar A estar conosco Às 20h Horário de Brasília Estaremos ao vivo Lá de dentro Rapaziada É Lá de dentro do Maracanã Mostrando toda a movimentação Vamos estar fazendo aquela resenha Que você já conhece Então É muito importante A tua participação Divulga Pra muito mais Rubro Negro Vamos lá Chamar a Nação Rubro Negra Pra vir aqui Pra live do Negrão Às 20h de Brasília Se inscreva Deixa o like Fortaleça pra geral Saudação Rubro Negra Rapaziada Valeu E aí Lá de dentro